A paz de Jesus e o amor de Maria Hoje é nossa última quarta-feira do ano e por isso a última partilha sobre a vida de alguma santa A santa que vamos conhecer hoje tem sua data festiva comemorada em 22 de dezembro Chamada por Pio XII de heroína dos tempos modernos Santa Francisca nasceu em Santo Ângelo de Lodi, na Lombardia, Itália, em 1850 Última dos treze filhos de Agostinho Cabrini e Estela Oudini Levar no nome do batismo o nome de Maria Francisca Ao qual mais tarde a juntou o de Xavier Pelo seu amor e veneração ao apóstolo das Índias Aos onze anos fez voto de castidade Seguiu uma carreira do magistério com as religiosas filhas do sagrado coração de Jesus Em Arluno, terminando aos dezoito anos Sentindo vocação divina, pretendeu entrar para essa congregação religiosa Mas foi recusada por falta de saúde Exerceu durante dois anos o cargo de professora primária em Vidardo E durante três anos dedicou-se a sua terra à instrução religiosa da juventude E ao tratamento dos enfermos e àqueles que eram atingidos pela peste Aos 23 anos tentou mais uma vez ser religiosa nas filhas do sagrado coração Mas de novo obtida uma negativa Após isso, Santa Francisca trasladou-se à casa de providência em Codogno Afim de reformar, pois estava em franca decadência Fez a profissão em 1877 e a partir disso, em meio às grandes tribulações e aos sofrimentos Ela encontrou as sete primeiras companheiras de sua futura obra Três anos mais tarde, fundou uma nova congregação religiosa A 10 de novembro de 1880, alojou-se com sete companheiras Num desmantelado convento franciscano Onde, a 14 do mesmo mês, deu princípio ao novo instituto Com a inauguração de uma capela em honra ao sagrado coração de Jesus Um mês mais tarde, a sua obra recebia a aprovação episcopal Francisca contava então 30 anos Enquanto se dedicava com as companheiras à educação das meninas E à catequização dos rapazes Foi compondo as regras do seu instituto Obra de prudência sobre humana Que é a aprovação episcopal em 1881 e a definitiva de Santa Sé em 1907 Em 1884, com sete anos de vida, a obra já contava com cinco casas Em 1887, partiu para Roma, onde um princípio só encontrou dificuldades e portas fechadas Até que, com fé, simplicidade e perseverança Santa Francisca obteve a autorização do cardeal vigário Para construir uma escola gratuita para pobres da porta-pia E um asilo infantil na Sabina, em Aspra O problema da imigração italiana para a América do Norte Está preocupando o bispo de Placença, Monsenhor Scalabrine Que pediu à serva de Deus algumas das suas religiosas Para irem socorrer aqueles desamparados Mas a virtuosa fundadora não se decidia a responder Pois pensava nas missões do Oriente Foi então consultar o Papa Leão XIII Que após ouvir Francisca, concluiu Não ao Oriente, mas ao Ocidente E desde esse momento ficou decidida a sua partida para Nova York A qual veio realizar pela primeira vez em 1889 Quase aos 40 anos de idade, começa uma série ininterrupta de viagens Percorrendo a América inteira Transpondo a cavalo a Cordilheira dos Andes Sendo por toda a parte conhecida como a Mãe dos Emigrados Lá de casa em casa, procurando uma ovelha perdida O enfermo e a criança ignorante Lutou com muita garra contra a fome, contra a enfermidade e a própria morte Em 1912 fez sua última viagem de Roma para Nova York A santa fundadora das missionárias do Sagrado Coração de Jesus Morreu em Illinois, perto de Chicago A 22 de dezembro de 1917 Com 67 anos de idade O mesmo número de casas que tinha fundado Com cerca de 4 mil religiosas A fama das suas virtudes e os prodígios por ela operados Fizeram que logo após a morte dela Se começasse o processo da sua beatificação Que veio a se realizar em 1938 Foi canonizada pelo Papa Pio XII 7 de julho de 1946 Santa Francisca Xavier Cabrini Rogai por nós Essa história me fez Tocou forte ao meu coração agora Sobre os nãos de Deus Primeiro vimos aí que Santa Francisca Tentou por algumas vezes Se transformar, ser religiosa Mas teve um não Por duas vezes ela recebeu um não E naquele momento ela poderia ter desistido De servir ao Senhor Poderia ter dito Senhor, estou aqui aos teus pés Querem te servir Querem ser uma religiosa E parece que nada dá certo Por uma doença eu não posso Por motivos nes eu não posso O Senhor poderia resolver isso Mas Deus, Ele é o início e o fim O alfa e o ômega Ele conhece desde o princípio até o fim Então Ele sabe o que é bom para nós Então Ele sabia todo o projeto de salvação Que Ele tinha na vida de Santa Francisca E da salvação de muitas outras almas Diz aí que ela cuidava muito bem Da educação de rapazes e moças Quantas almas, quantas famílias foram restauradas Quantas famílias nasceram já em santidade E tiveram filhos santos por conta de Santa Francisca Por conta de um não lá atrás de Deus na vida dela Alguns não E depois Deus sabia que ela mesmo seria fundadora Da sua congregação Então que possamos aprender com Santa Francisca Aceitar com resiliência os não de Deus na nossa vida Aquilo que tanto nós sonhamos Às vezes a gente pensa que é bom para nós daquela forma Mas Deus sabe lá na frente Que aquilo pode nos trazer de sofrimento De empecilho para a nossa salvação Então que Santa Francisca rogue a Deus por mim Por ti Por cada um de nós Pelas pessoas que você vai compartilhar Para que possamos ter um coração resiliente Uma mente tranquila em relação aos não de Deus Sabendo que no momento certo Ele vai abrir as portas certas Para cada um de nós Eu digo isso primeiramente para mim A primeira a ouvir isso sou eu Muitas vezes fico triste Chorosa Reclamona Pelos não de Deus Mas Deus sabe todas as coisas E a vontade dele é boa Perfeita E agradável Nos entreguemos a vontade santa e perfeita Do nosso Senhor Santa Francisca Xavier Rogai por nós Agora reza comigo essa oração Que o teu amor vença em mim Senhor Eu que nada sou, nada tenho Mas quero tudo em ti e contigo Marca aqui nos comentários As pessoas que você deseja evangelizar Leva esse vídeo para muitas pessoas Publica nos seus stories Se inscreve no canal do Youtube Deixa o like Ativa o sininho É importante Deixa lá também algum comentário É importante para o Youtube entender Que é relevante o material E entregar para muitas pessoas E assim De grão em grão Como diria minha avó A galinha enche o papo E nós vamos evangelizando a muitos corações Eu conto com você nessa missão E até amanhã Se papai de céu nos permite E aí E aí E aí E aí E aí